Música 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 Eu adoro essa peça. Eu disse lá. O que? Eu vou começar. Eu vou pensar clicker uma arte a bạn. Uma paga lida Ura, a cama sua prossa. Eu não vouерх doctor uma pamela. Não! Você tem que손 de um quarto a manhã. Ah mamãe Fernandes. Vai dar tempo todo. Põe para trás. Não aconteceu palco. Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Que tudo! Vem pra casa! Obrigado! Feliz! Feliz! Obrigado! Feliz! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tem um bocado e algo cheio de retratos. Mais coisa pra essa. Ah, eu já tive máquina. Tá tipo, eu tô provando. É isso. Lá na boca eu tava lavando a vazinha e ele tava, ó. Ah, você gosta. Que comunidade é, Pedro? É, aqui do navio. Essa daqui. Volta com a peça deste lado pra chupar a Pedro. Isso. Esse aqui é do navio. Navio? Navio. Mais a frente o que tem? É, Maracá. Outra comunidade, mas fica lá dentro. Após do Maracá. Isso. Fica mais lá dentro. Foz do rio Curusá. Foz do furo do Maracá. Foz do furo do Maracá. Foz do furo do Maracá. Ó, aica Karen tá portergriff. É, oi quer dia! E aí? Tá encenaçando a frente. Tchau.